Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges. E bom, vamos dar seguimento ao livro Arte da Guerra do Sun Tzu. Agora no capítulo 5, sobre o cheio vazio, o Sun Tzu faz um gancho do que ele vem falando nos capítulos anteriores. 3. Tenha um planejamento. Bom, acho que já deu pra perceber que é uma coisa essencial e tá até um pouco cansativo eu ficar repetindo isso. Pode até ser que sim, mas eu tô repetindo pra que você não tire isso da sua cabeça. Tenha um planejamento. Você fez um grande plano? Você acredita que vai bombar um mercado com isso? Não conta pra ninguém. Quando você conta um segredo pra alguém, ele deixa de ser um segredo. E até outras pessoas podem roubar as suas ideias. Então, você quer mostrar seu plano? Mostra ele na hora da execução. Tá bom, Carlos. Eu tenho um grande plano pra minha empresa. Mas o que fazer pra que minha equipe compre a minha ideia? Faça primeiro a sua equipe trabalhar nos pontos fracos dela. Bom, Carlos. Eu não vou lançar essa estratégia porque o atendimento da minha empresa é ruim e a gente não vai dar conta da demanda. Então, você tem que ter uma melhora no atendimento da sua empresa. Você já sabe quais são os pontos fracos. Mas agora aponta isso de uma maneira educada, por favor, pro seu funcionário. Não seja ríspido, não seja grosso, não seja estúpido. Converse com ele, aponte os pontos que ele precisa melhorar, que as coisas podem fluir de maneira boa e de forma eficiente. E mais um detalhe. Ainda que você tenha um grande plano, tenha outro na carta da manga. É aquele velho ditado no futebol. Quando um time joga sempre da mesma maneira, fica muito mais fácil da gente pegar a manha do outro time. Então, se a sua empresa só tem uma estratégia, ou seja, uma única estratégia de marketing, uma única estratégia de atendimento, isso pode ser um pouco suicida. Sempre tenha mais de uma alternativa. Bom, pessoal. É isso que o Sun Tzu fala no capítulo 5. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.